Música Registramos a presença da secretária de Junta da Saúde, a Gaída Neves. Obrigada a ela e também a equipe da saúde que se encontra presente, bem como tantos funcionários da nossa Prefeitura Municipal de diversos setores. E agradecemos também a presença do Fabiano e toda a equipe da TV Sudeste, TV Acabo, que sempre está aí acompanhando os eventos solenes do nosso município de Guarapari. Obrigada. E nesse momento então nós vamos receber o nosso digníssimo prefeito, com muito carinho essa noite, ele que é um homem de compromisso, que vem construindo uma nova Guarapari para todos nós. Vamos receber então o Prefeito Municipal Edson Magalhães. Boa noite. Primeiramente dizer a todos vocês que é a primeira vez que nós estamos efetivamente trabalhando em prol de uma comunidade que há pouco tempo era considerada comunidade rural e hoje dentro do nosso plano diretor municipal, Reta Grande já é uma região urbana. Quero cumprimentar aqui o nosso vereador, residente em Reta Grande, Anselmo Bigosi, outro vereador da região, que é o Luiz Rosa, cumprimentar o vereador Arlindo Pilbini, mais conhecido como DOCA, cumprimentar o vereador Tiago Partellini, ele que é residente lá no bairro Nossa Senhora da Conceição, o DOCA a gente não sabe onde que ele reside, porque ele vive em tudo quanto é lugar, cumprimentar, cumprimentar o nosso Tenente Coronel de Jair, satisfação em tê-lo mais uma vez, a nossa solenidade, cumprimentar o Paulo César Abreu, ele que é empresário e dono da Construtora Roma, a empresa que vai fazer a obra, cumprimentar aqui o nosso Tecano, que é uma pessoa de um valor muito grande, um valor espiritual, que é o padre Taciso Calimã, uma pessoa que eu cheguei em Guarapari, pelas suas mãos, é bom que o povo de Guarapari saiba disso, e eu tenho a dizer ao senhor padre Taciso, da minha alegria e minha satisfação de tê-lo como meu orientador espiritual, e aquilo que o senhor representa e representou para a comunidade eclesiástica de Guarapari. E minha atenção especial a todos os moradores, eu gostaria de estender meus cumprimentos a todos, através da nossa amiga Maria Bubac, por favor Maria, esteja aqui à frente, sei que é uma guerreira, agradecer as palavras aqui da Simone, Simone, muito obrigado, mas dizer de vocês o seguinte, que o evangelho de semana passada, ele fala que os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. não sou de forma nenhuma preparado para discutir a palavra de Deus com vocês, isso aí para isso tem um pato Taciso. Mas quero dizer para vocês, na minha concepção, no meu conhecimento, aqueles últimos que serão os primeiros, na minha concepção, são aqueles que têm paciência e esperar pelas coisas boas que deverão acontecer. E nós estamos fazendo isso exatamente esta noite. Uma surpresa boa é sempre nas nossas vidas para nós levarmos e colocarmos dentro dos nossos corações. Como Anselmo falou, ele aprendeu a conviver comigo. Eu tive muita dificuldade, Anselmo, de conviver com muitos vereadores quando assumi a prefeitura em 2006. E dizer que a minha saída em junho de 2008, dias antes de começar todo o processo eleitoral em Guarapari, eu quero dizer eu quero dizer que foi um direito do prefeito que retornou o cargo. Se a justiça resolveu voltar com o prefeito, ele tinha todas as garantias pelo fato pelo fato de ele ter sido eleito pelo povo, que era o prefeito anterior. No entanto, não se trata nem Anselmo, nem de um afastamento, se trata de um direito adquirido que a justiça entendeu assim. e felizmente pude voltar depois em 2009 eleito por vocês.